E vem comigo, meus amigos, é o seguinte, você ligadinho aqui no nosso Fale Tudo, se puder, você que não perde uma edição, temos novidade aqui nesse palco, é o seguinte, o Fale Tudo, se puder, nesse mês, a gente está mostrando um carro, e não é em qualquer carro, Dominão, é um carrão, sem mais enrolação, Dominão, vai ligar o motor desse carro, Dominão, liga aí, é que é a de zona zona desse carro. Pisa fundo, Dominão, muito bem, pausa Dominão, aqui a gasolina da mão está muito alta, positivo, não pode agachar no gasolina atua, tá bom, vem comigo aqui, é o seguinte, é muito fácil de você ganhar esse carro, imagina você ainda nesse ano, nesse São João Velho de carrão novo, e não é em qualquer carro, é um carrão, e não importa a região que você é, pode ser na lama, pode ser no VZ, pode ser na seia, pode ser no povo, lado mais longe, a gente faz questão, eu e Dominão, vamos levar o carro até tua porta, e é muito fácil de você, que está ganhando esse carro, é só você mandar um vídeo tomando cachaça, e não é em qualquer cachaça, tem que ser pitu, a bebida que a gente sempre recomendou aqui nesse palco, positivo, mandando esse vídeo tomando cachaça, mandando teu nome, tem que ter felicidade, se não tiver felicidade, nada feito, positivo, mandou o vídeo tomando cachaça, felicidade no rosto, fez de conta que esqueceu o mundo, está vivendo o teu momento ali com a pitu, mandou teu cpf, o teu e-mail, da onde você é, pronto, já está meu caminho andado, e você pode sair de carrão novo, rapaz, faça como a dona media, mulher do seu Val, que já não perdeu tempo, já mandou o vídeo dela tomando pinga, e não é qualquer pinga, tem que ser pitu, também não sei mais enrolação, me dá as imagens da dona media tomando pitu, e pode sair de carrão novo ainda, esse mês, positivo, caso ela ganhe, tira as imagens, essas são as imagens da nossa dona media, mulher do seu Val, tomando pitu, felicidade a mil, ela pode estar devendo o mundo todinho, mas ela está tomando pitu, está feliz, está animada, e esqueceu do mundo, e ainda pode sair de carrão novo, positivo, que ela vem nesse carrão, que está aqui no palco do Fale Tudo, se puder, o ganhador ainda vai ter, vai receber ainda esse mês, tá bom, não perde tempo não, não importa não se é, só vale se for daqui de São Sebastião, vou logo, vou logo te adiantando, vou logo te avisando, positivo, meus amigos, faça como a nossa dona media aí, tomando pitu, felicidade a mil, domino, solta o áudio da dona media, o pessoal que está em casa, escuta, fica com o vídeo. Música Então esse meus amigos Foi o vídeo que a dona Neide mandou aqui No Fale Tudo Se Puder E não perde tempo não, você pode estar saindo de carro novo Sabe aquele teu amigo Que gosta de tomar pitú escondido Filma ele Manda aí os teus dados Os teus documentos da OCE Você e ele podem sair de carro novo Olha que novidade boa Não importa se é você que está tomando a pitú O que importa é que você fez o vídeo Mandou teus documentos, tudo certinho na OCE E você pode estar ganhando o carrão Sem um vender para dividir O carrão vai doitinho ainda não tem nada Positivo é muito bom Imagina você ganhar um carrão desse Só tomando pinga, só sendo feliz Essa é a novidade que eu falei Se puder ver eu te dar irmão No pé tem que não faz como a nossa amiga Dona Neide Tá bom domino Nosso perfil oficial é esse aqui Eu quero que o vídeo ainda hoje A minha gente divulga E o ganha doido vai ser esse mês Olha que nomeagem boa Que novidade da peste irmão Feliz São João Se beber Bebe com calma Tá bom Deixa o barbeiro com força O dia eu for fazer o vídeo Para mandar aquilo que eu falei Que você puder Dominó Liga mais uma vez esse poçante Olha a zoada desse poçante Olha Deliga domino Aqui a gasolina A gente não pode estar agachando gasolina tua Quer ganhar ele? É só mandar um vídeo tomando pitú E você já está meio caminhondado Para ganhar esse mega carrão Imagina você ainda esse mês Com esse carrão aí na tua casa E meu amigo Como é que as gatas iam ficar Ô meu pai Não perde tempo não Tá bom Parece que mandou um beijo Beijão Tamo junto Aminal Rápido começar Isso daqui é por dia E volta com mais notícia Do nosso dia a dia Comece a isso Tchau Tchau